Olá, criançada! Eu sou o Burrinho Turrão. Ah, sou muito divertido e também gosto de contar história. E hoje vou contar a história do burro e a bicharada. Lá na fazenda, estavam se reunindo no quintal todos os pessoas, para saber quem era mais inteligente. O gato disse ser mais inteligente de todos, pois era ele que com seu canto marcava as horas. Miau, miau, miau. Mas o gato disse não, não, não. O galo é que canta e marca as horas. Você é só o gato, não é o galo. A galinha disse que era ela, pois ela punha os ovos, que matava a fome dos seus donos. A vaca falou, sou eu o mais inteligente, pois de mim sai o leite quentinho e sacia todos. O boi disse, eu que sou, pois eu puxo o arado que amamorece a terra, para o patrão plantar. O cão disse, sou eu, pois eu tomo conto da fazenda, vigio dia e noite. O cavalo falou, sou eu, pois em mim que o patrão monta para fazer suas viagens. E disse, eu só tenho pena de burro, que já nasceu assim, bem burrinho. O burro deu uma grande gargalhada. Isso foi eu que dei essa gargalhada. Como se fosse um grande sorriso. E retrucou, inteligente sou eu. Você, galo, quando não canta, vai para a panela. Os mesmos acontecem com a galinha. A senhora, dona vaca, é o meu compadre boi, que quando não serve, eles te mandam para o matadouro. O senhor cavalo, quando não anda, é chicoteado. O cão, coitado, tem que trabalhar o dia inteiro, correndo atrás do gado. Em mim, ninguém bota reio, nem cabresto. Quando tentam, eu espaco, não saio do lugar. Sou o mais conselheiro, mas o mais sapato que eles me deixam livre. Não há reio, não há nada. Desabri e bicharada, quem é o mais inteligente? Sou eu ou são vocês? Ninguém respondeu nada. Agora ficam quietos, envergonhados, diante de tanta sabedoria. Eu sou sábio. Eu sou inteligente. Eu sou burro. Até breve, meus amigos.